Você hoje esteve em um evento importante, que reuniu o governador Rafael Fonteles, o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, e diversas outras autoridades. Entre essas autoridades, quem estava por lá, o senador Marcelo Castro, presidente estadual do MDB. Ao longo da semana, nós acompanhamos as demandas do partido sobre 2026, sobre o secretariado. Você conversou novamente com o senador Marcelo Castro hoje, não é isso, Ezequiel? Boa tarde. Exatamente, Nathanael. Mais uma vez, boa tarde a você, boa tarde a toda a nossa audiência que nos acompanha. É isso mesmo, Nathanael. O senador Marcelo Castro, presidente estadual do MDB, ele segue, então, falando sobre o desempenho do partido nas eleições municipais. Já destacamos aqui nas edições do jornal Dia News dessa semana, mas hoje, Douglas, perdão, Nathanael, conversamos com o senador Marcelo Castro para saber como é que foram as discussões, os encaminhamentos durante essa semana, principalmente em razão da reunião que aconteceu na segunda-feira, onde ele pôde reunir a cúpula do MDB, não somente a nível estadual, com parlamentares e outros personagens, mas também com outros personagens ali a níveis também federal, onde discutiram justamente sobre isso, sobre o desempenho do MDB nas eleições municipais e, consequentemente, sobre isso, Nathanael, também como é que seria agora a tomada de decisão, ou seja, como é que iria se alocar o MDB juntamente, não somente ali na questão dos cargos ali que vão disputar no ano de 2026, mas também juntamente ali ao secretariado do governador Rafael Fonteles. E hoje, como você bem ressaltou, estivemos, então, num evento proporcionado pelo governo do Piauí, a qual a gente vai também destacar com mais detalhes, daqui a pouco, na Política do Dia, onde esteve presente vários personagens políticos e também o senador Marcelo Castro, que defendeu que, por conta, então, desses resultados das eleições municipais, dos partidos que são aliados à base governista, seria, então, necessário, naturalmente, que esses partidos, esses três principais partidos, PT, MDB e PSD, ali já se articulem naturalmente também para cargos majoritários de 2026. Vamos, então, acompanhar o que disse o senador Marcelo Castro. Eu tenho um dito, e posso repetir aqui, que é natural, eu gosto da política, das soluções naturais. Nós somos três grandes partidos da base do governo, o PT, o MDB e o PSD. Então, o mais natural, o mais normal, é que cada partido apresente um candidato na chapa majoritária. É o que eu venho defendendo, e estou defendendo isso publicamente. Isso vai prevalecer? Não sei. Vai depender das negociações, das articulações, dos encaminhamentos que serão dados e presididos pelo governador Rafael Fonteles. Mas meu ponto de vista é esse. É isso mesmo, Nathanael. É importante, assim, ressaltar a importância da agremiação que é o MDB, não somente aqui para o governador Rafael Fonteles, mas também para os outros parlamentares. Como, então, o MDB possui uma grande parcela de parlamentares ao lado do governador Rafael Fonteles, e agora uma grande parcela de prefeitos, ou seja, são mais de 50 prefeitos agora que também estão à disposição do governador Rafael Fonteles, é importante, sim, o senador Marcelo Castro continuar a fazer essas argumentações, essas discussões juntamente com o governador. Porque, como o MDB e o PSD, mais do que nunca, são agora base de sustentação, já era, mas também em razão dessas eleições municipais ter agora esse aporte maior ao governo de Rafael Fonteles, é bem importante ressaltar, sim, que o MDB continue, claro, mantendo essas cadeiras que já possui, não somente no secretariado, na gestão do governador Rafael Fonteles, mas também de pleitear novas cadeiras. Marcelo Castro é bem enfático, naturalmente ele falou que vai, sim, conversar para que consiga, sim, ser reconduzido ao Senado Federal através das eleições que vão acontecer no ano de 2006, mas não descarta que ficaria somente nisso. Que descarta aqui o que acontece ali nas discussões? Que o MDB também continua ali conversando com o governador Rafael Fonteles para também continuar com a atual vaga que possui com o vice-governador temista Cris Filho. Porque o que acontece? Nos bastidores, as informações é que o Partido dos Trabalhadores também se articula, mas agora não somente para a questão dessa chapa majoritária ao lado de Rafael Fonteles, que, claro, é natural que vai disputar a reeleição, mas também que o PT tenha ali, nessa chapa majoritária, ao lado do governador Rafael Fonteles também, a vice-governadoria. E que o MDB e o PSD continuem ali nas vagas majoritárias apenas com as vagas de Senado, que, no caso, em 2006, eram duas. Mas aí, Nathanael, isso tudo está sendo discutido. É importante, sim, o governador Rafael Fonteles olhar com um olhar ali mais detalhado a principal participação do MDB e do PSD, claro, que vai ser bastante salutar o governador Rafael Fonteles, que, claro, vai ali disputar a reeleição no ano de 2026.